Música Olá amigos do portal tvprefeito.com O Dia Internacional da Mulher Aqui em Duca de Caxias Foi comemorado diferentemente O prefeito Washington Reis e toda a equipe da saúde Entregaram hoje pela manhã Aqui no município, no hospital Doutor Moacir do Carmo No centro auditivo 2.200 aparelhos auditivos Para as mulheres não só de Duca de Caxias De todo o estado do Rio de Janeiro E também de fora do estado Na ocasião, o prefeito Washington Reis Agradeceu a presença de todos E parabenizou as mulheres Pelo dia 8 de março O Dia Internacional da Mulher Agradecer a Deus, né O Jardani Ninguém faz nada sozinho Governo Federal na pessoa do ministro Mandetta Governador Wilson Witzel Com o secretário de estado Doutor Edmar Com o doutor José Carlos Com a Nil e toda a equipe Do centro de audiologia Nós tivemos esse grande presente No dia de hoje Domingo Uma festa 1.100 mulheres Recebendo 2.200 aparelhos Não ficam só nos aparelhos É um tratamento Exames Depois da manutenção do tratamento É um trabalho muito minucioso Que faz a diferença E é um trabalho tão importante No estado do Rio de Janeiro Só tem aqui A gente se dedicou Investiu Para que a população Dessa comunidade De deficientes auditivos Muito surdos e mudos Tenha o nosso respeito A nossa consideração E o retorno Dos recursos públicos Devolvidos à população Através de Serviços públicos De qualidade Perfeito O senhor também anunciou Aqui a inauguração Da maior maternidade do Brasil A maternidade será No dia das mães Uma festa linda No segundo domingo de maio Agora Chegando aí Vamos fazer A festa mais linda do mundo Entregar as mães Esse presente Que lá é a casa da mamãe É ali que a mamãe Todas as mães Vão poder gerar Dar luz ao seu filho Com muita infraestrutura Equipamento de última geração Segurança na hora do parto E vai ser de alta complexidade Vai ser uma maternidade comum Com CTIs Com CTIs neonatal Uma infraestrutura de verdade De forma brilhante Essa homenagem Às mulheres Sabemos que o dia das mulheres É de comemoração Das conquistas Que nós tivemos Mas é um dia também De reivindicações E dessa maneira brilhante O nosso prefeito Washington Reis Muito além do que é uma fala Ele mostrou na ação O que é o respeito à mulher Ele tirou da fila de espera Mil e cem mulheres Aonde receberam o aparelho auditivo E dessa forma Numa ação positiva De duas maneiras Para as mulheres Para as mulheres E para as mulheres Deficientes auditivas Então É um dia assim Maravilhoso Eu bato muito Que o dia da mulher Não pode ficar apenas Em corte de cabelo Unha e flores Precisamos também Hoje tem flores aqui Que é um carinho Mas além das flores O direito das mulheres Que é um aparelho auditivo Participaram dessa unidade O coral de Libras Andorinhas O secretário de saúde Doutor José Carlos O subsecretário de meio ambiente Vitor Hugo O presidente da câmara Sandro Leles Os vereadores Júnior Reis Kiko de Xerém Gilberto Silva E Celso do Alba E as vereadoras Leide E Delsa de Oliveira O deputado estadual Rosenberg Reis Além dos deputados federais Gutenberg Reis E Rosângela Gomes O Austin é um dos políticos Mais visionários Do estado do Rio de Janeiro Esse homem não para Ele é cansado Ele atua de manhã De tarde, de noite Na madrugada Ele não sossega Quando ele constrói o hospital Ele para Constrói a escola Quando deixa a escola Ele vai para o abrigo Quando sai do abrigo Constrói o hospital do olho Esse homem tem que ser Nosso governador um dia Porque ele trabalha muito Ele pensa na criança Ele pensa no aflito Ele pensa no necessitado Ele pensa nas mulheres Ele pensa nos jovens Ele pensa em todos Que Deus te abençoe, eu acho Que você continue sendo essa luz Esse expoente Essa pessoa que tem compromisso Com a verdade E com quem mais precisa Fico muito feliz Para poder comemorar O dia da mulher Nesse evento grandioso No nosso município de Caxias Com o grandioso prefeito Que nós temos No nosso município O prefeito Ele visa a saúde Ele visa o carinho Dando melhoria Em nossos municípios E hoje esse grande evento Entregando mais de 2.200 aparelhos Para pessoas que necessitam Hoje o aparelho auditivo A nossa audição É questão de qualidade de vida Para que possa interagir Porque não adianta você Não escutar o que está passando Ao seu redor E você não poder se comunicar A pessoa que não tem uma audição Ela acaba se fechando E se excluindo do mundo aqui fora Então prefeito Mais uma vez O senhor é o prefeito que faz O senhor prefeito sempre presente Um beijo no seu coração A família de Elza de Oliveira A família Oliveira está sempre com o senhor Um beijo E um bom domingo Para todas as mulheres Do nosso país A vida do teste Todos os indones Foi uma maravilha Foi a melhor coisa Que hoje o rei vem Foi esse hospital aqui Para atender a todo mundo Que precisa do aparelho Muita gente hoje Não tem condição De sacar o aparelho Entendeu? O que vai mudar Na vida da senhora Agora com o aparelho? Ah, muita coisa Vou ouvir melhor Entendeu? Vou poder ouvir Vou melhorar Sem licença Minha vida está melhor agora Agora o que vai mudar Na vida da senhora A senhora com esse novo aparelho? Vai mudar muita coisa O que a senhora vai poder fazer O que a senhora não fazia O relacionamento A convivência com os familiares Com os parentes Televisão, igreja Como é que vai mudar? Ah, vai mudar tudo Assistir televisão Escutar melhor Estar escutando um pouco Graças a Deus Estar escutando melhor Entendeu? Quero parabenizar A diretora deste centro auditivo Que muito trabalha Arduamente Seus funcionários Quero agradecer ao doutor Wilton Ribeiro Que é subdiretor Daqui do hospital Moacir do Carmo E agradecer muito a Deus Porque Esse aparelho Vai mudar minha vida Com certeza A partir de amanhã Eu vou poder ouvir Até as pessoas Dizerem pra mim Que me amam Sabe? Então Parabéns Não só pra mim Para o prefeito Para todos vocês Que estão aqui presentes E muito obrigada Pela oportunidade Tchau Tchau